Oh, este mundo cão, tá na maior confusão, tá todo mundo louco, é um tremendo suporo. Oh, este mundo cão, não tem mais salvação, tá em liquidação. Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, despancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade, estão matando a humanidade, a barra da Lucifer, é um salve se quem puder, por isso se fala tanto, no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma sorra, é um abatel, a confusão é geral. Ninguém entende ninguém, ninguém dá nada ninguém, ninguém me ajuda ninguém, é tempo de município, cada qual cuida de si, e os outros que se danem futebol. Pois é. Oh, este mundo cão, tá na maior confusão, tá todo mundo louco, é um tremendo suporo. Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, despancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade, estão matando a humanidade, a barra da Lucifer, é um salve se quem puder, por isso se fala tanto, no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma sorra, é um abatel, a confusão é geral. Ninguém entende ninguém, ninguém dá nada ninguém, ninguém ajuda ninguém, é tempo de município, cada qual cuida de si, e os outros que se danem futebol. Pois é. É isso aí. Os outros que se danem futebol.